Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e é mais uma lenda do canal. Hoje galera, vocês viram nos vídeos aí que a gente tava no hospital e tudo mais, a minha gravação não ficou muito boa e hoje a gente vai tentar ir no micro-télio galera. A presença boa chega perto da gente, a gente quer ajudar. A presença boa chega a gente, a gente quer ajudar. A presença boa chega a gente, a gente quer ajudar. Oi Vó Romano, te cuida aí, cara Vai, galera Oi, escut, escut, escut Parou, parou, parou Opa Ô, tem alguém aí? Peraí, peraí, peraí Tem alguém aí? Ô meu, atira, atira Se tiver, gente atira Ô mano Olha aqui Não, não, isso aqui Peraí, vai na mão aí, eu tô com a minha no bolso Fui, 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 fui Fui, fui, fui. Vem, 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 vem. Não, não tem nada aqui. Onde? Vem, vem, vem. Ô, ô, olha aqui, meu. Olha aqui. Um monte de botão, cara. O que é isso, mano? Vamos fazer o seguinte, peraí. Peraí. Tem alguma presença aqui, hein? Meu Deus, olha aí, olha aí. Tem alguma presença, olha. Vem no vermelho, cara. Tem alguma presença aqui, hein? Que tá nos cuidando. Olha ali. Que isso? Olha. Manifestou por cima. Não correm, meu. Não correm, por favor. Olha, olha, olha. Peraí, peraí, peraí. Aqui tá tendo manifestação. Tem alguma presença aqui, hein? É do bem, chega perto. Se é do mal, chega no vermelho. A gente não quer, a gente não quer atrapalhar vocês. A gente quer saber alguma coisa. Tem alguém aqui? É homem ou mulher? Se é mulher, chega bem perto. Agora, se é homem, chega bem perto. Olha que tu falou o bagulho. O que que houve? Olha que tu falou isso. É uma entidade? É um demônio? Vocês querem que a gente faça uma oração pra vocês? Pra libertar vocês daqui? Olha, mano, não dá, meu. Vamos lá. Olha, 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 olha. Mano, pode fazer os problemas, né? Tô dando minha câmera. Vamos, vamos subir. Mano, minha câmera chegou. Eu acho que isso aqui vai na capela, não vai? Isso aqui é de lavar roupa, eu acho, cara. Olha as máquinas. Caralho, cara, isso aqui é uma perna. Caralho, isso aqui é prótese. É prótese. Ô, meu, isso aqui, ó. Ela lavava a roupa aqui, ó. Ó, bagulho de passar lençol, ó. Tem alguma presença aqui? Tem um saúdo. Deixa eu ver o cara aqui novamente. Tem alguma presença aqui? Opa, agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos sair, vamos sair da janela, 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 janela. Vamos sair, vamos sair. Pessoal, o negócio aqui tá tenso, galera. Pessoal, tu trouxe bateria reserva? Olha o buracão que tem aqui, meu. Tem um buraco que eu tirei a foto. Vamos descer as escadas e vamos entrar pro hospital. Ô, meu, ô, meu. Que isso? Não, não. Quem que jogou? Eu não sei porquê, mas aqui não tô bem seguro, meu. Ah, não, essa portinha não vai dar lugar nenhum, cara. Ela tá muito fechada. Vamos sair daqui, vamos lá pro lado da... dentro. Ali, que era ali? Eu tô lera da sinistro. Deu? Olha ele, irmão, bonito. Vamos, bonito, bom. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não sei porquê. Olha ele, irmão, eu tô lendo aqui quadrado ali da frente. Qual? Tá ali que faz. Acho que dá de... Não, isso aí. Não, aqui tá meio isolado, meu. Aqui tem uma porta quebrada. É mais ali pra frente, ó. O quadrado tá te dando pra frente. Tá aí essa porta aqui, meu. A gente pode entrar por aqui, ó. O que você acha? A gente vai nos dar pra frente. Onde? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. O que é que caiu aqui, mano? O que é que caiu aqui? O que é que caiu aqui? Eu só não fiz isso, eu acho. Ô meu, olha uma fumaça aqui, velho. Não é que eu escrevi que a gente ouve. Ok. Olha que, olha outra coisa. Ai, tá. Comidão? Comidão. Comidão para a frente, ok? Comidão. 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 Não, pra cá, pra cá vai abrir. Lá tem coisa lá, vamos ver aí. Segurinho, rapidinho. Seguindo assim. Qual? Também vai ser esse aqui. Porra, essa antena é boa pra gravar. Olha o que você achou, viu? Você bota assim, homem. Tá, como é que fica? Você bota mais lá pro corredor, assim. Como eu tô falando, tá pra gente ver essa coisa.